Na coletiva de apresentação do novo elenco, o presidente Sérgio Frota falou da possibilidade real da contratação dos jogadores. A negociação com o Yuri estava mais avançada. É o Yuri em negociação, tu já sabe demais, pronto, eu não vou negar e não queria dizer porque não está fechado, né mancha? Mas eu diria que está 80, 90% fechado. Felipe Alves era o grande desejo do tricolor para o ataque, só que a boa fase poderia valorizar ainda mais o jogador e dificultar a contratação. O Felipe Alves e ele, preste atenção, são dois jogadores que estão jogando a série B, o Felipe Alves era titular no começo do Paraná, e nós fizemos uma negociação de trazê-lo, ele entrou, estava na reserva, olha a minha falta de sorte, eu não gosto de falar essa outra palavra, mas o Felipe Alves entrou no jogo do Villanó, fez o gol, e aí o Paraná começou a dificultar, não foi isso mancha? Só que eles subiram, e nós estamos finalizando uma negociação, onde gente? O fator financeiro está pesando. Mais uma vez o Sampaio mostrou a habilidade no mercado da bola e venceu a concorrência com clubes rivais. Ontem a contratação dos dois jogadores foi anunciada de forma oficial. Yuri Avolante tem 28 anos, 1,80 de altura e 70 quilos. Já o atacante Felipe Alves tem 27 anos, disputou o último campeonato brasileiro pelo Paraná, marcou gols nas últimas três rodadas e foi importante no acesso do clube paranaense. Ele já defendeu o Campinense da Paraíba, o Atlético Paranaense, ABC e Joinville.